...fazer de faculdade, ou fez veterinária... E o agronomia, foi isso mesmo? Agronomia, vocês nem se mexeram com isso? Ah, não, eu formei em 2004, mas nem cheguei a exercer, não. João Neto exerceu o tempinho, né? Aí entregaram o diploma pra ele, né? Só pregou o diploma na parede. Eu fiz prosa, clínica em cirurgia de pequenos animais ainda. Mas aí o pega-fogo cabaré, vocês lembram na época? Você viu o pega-fogo cabaré, gente? Aí explodiu, aí não deu mais pra seguir como veterinário. Primeira porrada. Que dupla mais influenciou vocês dois aí? Cumpra ou algum astro da música sertaneira? Vamos ficar aqui no mês, senão a gente cai fora da televisão. Fora da TV, não dá. Se a gente falar que Leandro e Leonardo, Zezé e Luciana, esses grandes nomes da música sertaneira também não influenciou a gente. Lá no início, quando a gente começou, a gente vai estar mentindo, né? Você gosta de ouvir uns modão, Fausto? Você gosta dos modranques assim, doido? Se eu pedir, é que vocês não vão saber. Pena branca e chafantinho. Pena branca e... Vixe, Maria... Cascadinha, Ana. Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Você manda pra nós. Eu sou do tempo do rádio. Aquela que eu assistinei. Aqui é tudo garoto, é tudo garoto, meu. É banda, meu. Olha só, vamos ver se você sabe. O mais velho da banda tem 18 anos, vocês dois com 20. Olha isso aqui. É o meu safoneiro! Desce mais uma! Isso é de 1996, agora é o Lá de Rônia. A garotão, pai. É. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Ó, tia, aos meus braços, suplico, chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante, ou escravo que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Se você com mim, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me pedem dormir. Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão. O que? Você é o homem mais triste da terra, sem você aqui. Desce mais uma! Desce mais uma! Paralara! Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido, num mar de tristeza, sem os pés dos seus. Traga-me seu corpo, para os teus abraços. Mas se meu cansaço ilume, eu faço, pelo amor de Deus. Quem sabe faz ao vivo e esses dois sabem mesmo, meu!